Parê! 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 Paschmang! Parê! Paschmang! 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 Uy, formal lang ha, Paschmang! O Kham, o Kham O Kham Ó, ó, ó A Criança é uma das pessoas que estão dando para a vida. ou.. 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 tu vai estar com o mesmo tempo de teres lutar com o ou.. tuma o mesmo cara ou.. 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 ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? O que é isso? É... 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 Então, o que é que é que eu estou fazendo? Então, eu estou fazendo o que é que eu estou fazendo. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! . . . E aí? E aí? E aí, Pátê, Pátê! E aí? E aí? É, Pátê! E aí? Não, 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 não. . . Ah! Ah! Ah, Defense! Ah! 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 Oukong... 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 Ai nơi na... Lugru, não me engano. Oukong... Oukong, ai nơi na... Oukong... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. Um... que eu vou com uma coisa mais que eu saia. Eu vou fazer isso em quando ele vai por um lugar aí. É... E eu não digo que você não sabe se você sabe se estávou. Você não sabe que eu estamos fazendo isso, todas as pessoas que estãoying, que você não sabe se estávou. Você não sabe como estejante em quando eles estão assistindo. Eu não digo que você está fazendo isso em quando você estávou em que você está vendo. Não fico, só não 가만 usar o pânso. A gente não se conhece como um vírido. Vamos ver como um vírido não estou aательно. Tchau, até a próxima. Vá, eu acho que está. Então vamos ver. Então, nós vamos ter as graças a todos eles. Muitos são apenas a graça. Então, nós vamos ter as graças a Deus. Então, nós vamos... Então, nós vamos ter a graça. Nós, vocês estão выглядando como se aproveitam o tempo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que eu soube, eu soube, eu soube. Então, eu vou fazer o meu pai e eu vou fazer o meu pai. Eu vou fazer o meu pai. Eu vou fazer o meu pai. Ai ai. Um, 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 um! E aí, o que é que acha? É que o que é que acha? É que o que acha, o que acha? Um... Um... Ah, não vai para você? Ah, não vai para você? Um, não vai para você? Ah! . . Ele saiu. Venha limão a Para meine lightse물 é vitória Mas não sou eu, tá! Perima, Por favor, e grandes leisões já conseguimos premaja O que é isso? É... Quando você está na vida, você vai encontrar outro dia. Remarque-se meu Deus. Você está... Morte, Reino. Vai virar uma coisa de seu poder. Vai virar uma coisa de sua vida. Zanam vai, vem aqui. Vamos, vamos lá. Não há nada de mim o jupção. Som de con nem môn. Jamran, pô. Lá que vem, nem môn, lá que vem. Nem môn, com, nem môn. Tchau, tchau. Não, não, não. A gente se vê um dia quão passar a vida e se vê no dia. Uma vez mais em quando você vai arrumar. B음... A gente se vê no dia para ver que você não никou. Você diz uma vez que você vai dar uma vida, você vai sair de uma vez antes de ir no dia. A gente se vê no dia em dia antes de ir ao dia. A gente se vê no dia. Essa é a gente que não quer nos animar, não quer mais um, não quer mais. Se não quer ficar mais caro? Não quer estar amado ou não quer viver em mim? Se não quer estar, não quer ficar. Vocês podem tocar e جadinhos, até os caros, me levaram ao lado e ainda não costumava. Não se torne o caminho para a sua vida. Não estou. Mãe chú! 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 Tão chừng